Música Presidente Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a tete, em Rihumbarih, e a Centro Vilnius, não se tornou com uma nome de Simeira Nato-Nian, que a presença da Rússia-Ucrânia na Nato-Sei-Halo-Nato-Sei-Forte-Liutã. E a oportunidade de Zelensky mostrou um agradecimento para a Lituânia, que a Simeira Nia posição neve claro, honesto, não se tornou com a Temeira Nia apoio à Ucrânia na adesão da Nato. Obrigado por ter apoio à minha defesa. Muito bom, a Simeira Nia posição neve claro, honesto, não é importante, a Temeira Nia convida a Ucrânia na Nato. A bandeira ucraniana na Kono e a Dala Lituânia, não é importante, porque a Ucrânia se defende o caso da minha liberdade. Hoje, como a Simeira Nia é uma decisão, a decisão de Simeira na Nato-Sei-Halo-Nato-Sei-Halo-Nato-Sei-Halo-Nato-Sei-Halo-Nato-Sei-Halo-Nato. O presidente da Lituânia, a Gitanes na Oceda não participam em evento, a entrega da bandeira ucraniana não é tirada com a Cusibala, a presidente da Ucrânia na bandeira referência que se quedam e a tanque de guerra durante a batalha e a Bakhmut. E daí, Lori Bavilnius, o grupo de Tolo Nuno-Resintolu, a Ucrânia na Lituânia não é que suporta a Ucrânia se a membro NATO da Tolo Nuno-Resintolu.